E para ele, você tem aqui uma garota de rio. E a garota de morreria... E a garota de morreria não é a garota de rio. Não tem nada de melhorar, porque o agente de cavalo fica em fora de toros? Os caros de rio né, mas existe um carro para o gato para o resto, e houve uma prisão pra rio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?